Então aproveitando que hoje eu postei bastante vídeo, vou postar mais um então, maquinário limpo hoje saiu fumaça dos torninhos, frezinha também, dei um trato nela, seguinte, tudo que eu postei hoje que nos vídeos anteriores aí, hoje rendeu bastante e agora finalizei mais um kit garrafa pra Alfa né, kitzinho garrafa pra Nova Vista Alfa, aqui tem uma disparadora, tenho que fazer mais seis kit pra Alfa, kit servindo original, vou começar amanhã cedo, de madrugada, eu também tenho que fazer essas aqui com urgência, é uma Leviathan Bupup, uma Alfa garrafa, eu também tenho que fazer com urgência uma meia dúzia de carabina pra enviar pro Jonathan fazer coronhas, então, passando aí pro pessoal que tá na fila aí que o negócio tá agitado, tá bom? É isso aí! Tchau! 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 Tchau!